Olá meninas do YouTube e meninos também. Hoje eu vou dar um vídeo bem especial para vocês. Então gente, eu fui convidada pela minha amiguinha Maria do canal Família Mercia a participar de um sorteio de uma LOL Confetti Pop e um kit lipgloss da LOL. Muito show né amiguinhos? E para participar é super fácil, vocês vão ter que vir aqui nos comentários e escrever hashtag participam. E vocês vão vir aqui na descrição para encher o formulário e se inscrever nos canais parceiros. Beijinhos da Juiz. Tchau, tchau. Até para o próximo vídeo. Fui! Boa sorte a todos!